Porra, trabalhando a noite toda, cheguei em casa hoje, 6 da manhã, peguei a mulher na cama com outra, irmão. Tô muito boladão, fi. Boladão, tá com sede, mano? Dá uma golada aí. Não vou não, cara. Bebe aí, irmão. Bebe aí, bebe aí. Se liga. Tô boladão, mano. Aí, pô, pisei minha mágoa pra morrer na hora de hoje, pra si. Fala, galera. Marcelo Béu de Souza, mais uma vez aqui no canal do YouTube. Subi pra gente trolar e zoar, galera. E olha, a participação especial do Júnior Dublê me ajudou a gravar aquela pegadinha da hora, água envenenada, irmão. Mas aí, ficou da hora aí. Curte, deixa o seu like, compartilha. O Fábio Cameraman também ajudou, deu aquela moral lá nas filmagens. E aí, Jota, ficou bom? Ficou show de bola, show de bola, aquela aguinha. Tomou, pankou. A galera ia pegar e ele lá não... A galera ia pegar não, a galera pegou, né? Vocês viram aí que a galera pegou e aí, ó. O cara aí ficou com o pescocinho vermelho. Fiquei mesmo. Fiquei com o pescoço vermelho. Esse cara aqui não me ajudou, esse cara que ficou rindo. Eu te ajudei, pô. Cuidado, te socorrer, pô. O cara te deu uma gravata lá, eu te fui te socorrer, rapaz. Pô, só ajuda depois que fica apagado. Verdade. Depois que o cara tá lascado, ele vai correr pra ajudar. Vem cá, amigo, amigo. Amigo é na hora que meu círculo pegar fogo. Mas é isso aí, galera. Deixa o like, compartilha. Manda pra geral que a gente vai gravar muito mais vídeo pra vocês aí. O negócio é trazer alegria e fazer vocês aí cair na gargalhada com essa zoeira. Valeu? Até o próximo vídeo. Tamo junto e fui! E aí, meu parceiro, beleza? Pô, mano, tô chateado hoje, mano. Muito chateado mesmo. Tu não sabe o que aconteceu comigo. Qual é o seu nome? Yuri. Prazer, Marcelo, mano. Pô, tô boladão, mano. Pô, cara. Cheguei em casa cansado. Tu não sabe o que me aconteceu, mano. Pô, peguei minha mulher na cama com outro, mano. Tem desesperado. Pô, não sei nem o que eu vou fazer, cara. Cara, eu amo muito essa mulher, mano. Caraca, mano. Não sei o que eu vou fazer, mano. Pô, tô boladão, mano. Dá uma golada na água aí, mano. Pô, dá uma golada na água aí, cara. Vou te falar. Vou morrer. Eu e vou levar um junto também. Vou botar veneno na água pra nós dois, mano. Nós dois morrer. Nós dois morrer, parceiro. Eu não quero nem saber, mano. Eu tô muito desesperado, mano. Correr, mano. É brin... Errou! Pô, mano. Tá maluco, cara. Você tá falando sério? Pô, é sério, mano. É sério, mano. É sério, mano. Pô, mano. É sério, cara. É sério, mano. Não, mano. Não, é sério, cara. É sério, cara. É sério, cara. Correr, mano. É brincadeira, mano. Relaxa. Tô vendo que tá passando mal. Relaxa. É brincadeira pro canal do YouTube, mano. Olha lá. Camila escondida ali, ó. Brincadeira pro canal do YouTube, mano. Relaxa. E aí, meu parceiro, belezinha? Falei, é sério. Porra, mano. Tu não sabe... Porra, tu boladão, mano. Tô aqui boladão, chateado da vida. Como é que teu nome, mano? Tiago. Porra, Tiago. Caramba, satisfação, prazer, Marcelo. Beleza? Porra, mano. Eu tô aqui boladão, mano. Cheguei em casa ontem. Porra, tipo que... Tu confia na mulher, tá ligado? Aí tu confia na mulher. Porra, a mulher, porra... Ela acha que te engana, tá ligado? Mas não engana, não, mano. Porra, não engana, não. Tem como enganar, não. Porque o homem também sabe quando tá sendo enganado, tá ligado? E, tipo... Dá uma golada aí, mano. Água aí. Mas, o que que tá acontecendo, mano? Porra, mano. Porra, tu não sabe o que que aconteceu, velho. Botei veneno na água pra nós dois morrer, velho. Tá maluco, cara? Botei veneno na água pra nós dois morrer, mano. Tá maluco, tá morrendo lá. Peraí, 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 mano. É pegadinha, mano. É pegadinha, é pegadinha. É pegadinha, porra. Ali, a cama escondida ali, mano. É pegadinha, mano. É pegadinha, mano. Peraí, mano. É pegadinha, mano. É pegadinha, relaxa. Pô, relaxa, relaxa. Aí, eu fiquei até nervoso agora, tá maluco. É pegadinha. E aí, meu parceiro, beleza? E aí, tudo tranquilo? Qual é teu nome, mano? Felipe. Porra, tô boladão, Felipe. Porra, tu não sabe o que me aconteceu, mano. Porra. Trabalhando a noite toda, cheguei em casa hoje, seis da manhã, peguei a mulher na cama com outra, irmão. Tô muito boladão, filho. Boladão, tá com sede, mano? Dá uma golada aí. Não vou, não, cara. Bebe aí, irmão. Bebe aí, bebe aí. Se liga. Tô boladão, mano. Aí, botei veneno na água pra morrer. É nós dois mesmo. Tá morrendo nós dois. Eu quero morrer, quero levar um comigo, irmão. Qual foi, irmão? Qual foi, irmão? Como é, irmão? Pegadinha, irmão? Ô, Fabio, ajuda aqui, ô, filho da... Ô, Fabio! Pô! Qual é, mano? É pegadinha, mano. Olha lá, mano. Pô, relaxa, parceiro. Caramba, até machucou aqui, ó. Pô, relaxa aí, mano. Relaxa aí, mano. É brincadeira, brincadeira, pô. É pegadinha, mano. Dá um tchauzinho pra câmera ali, ó. Autoriza aí mais lá um canal lá. Valeu. Já é, mano. É nóis. Obrigado aí pelo carinho. Valeu, tamo junto. Pô, Fabio. Aí, na moral, o cara... Porra, aí, ó. Olha o pescoço assim, como é que tá? Vou ficar fino, filho. Tá maluco aí, ó. Porra. E aí, meu parceiro? Belezão, irmão? Porra, mano. Tu não sabe o que aconteceu comigo hoje, parceiro. Eu tô indo. Porra, tu aqui boladão. Como é que é teu nome? Olha, velho. Porra, prazer, Marcelo, mano. Porra, tu chateado, mano. Da vida, tá ligado? Tô. Pensa no maluco, chateado é eu, parceiro. Cheguei em casa cansadão. Minha mulher na cama com outro, irmão. Com outro, mano. Tá com sério, mano? Dá uma golada aí. Sei que tu tava aí na correria aí, né? Dá uma golada aí. Só que, porra, mano. Vou morrer sozinho, não. Botei veneno na água pra eu e você morrer, velho. É? O que que eu amei, cara? Vê, mano. É isso, cara. Vou levar um comigo, parceiro. Pra casa hoje eu não volto. Vai morrer eu e tu, mano. Vai morrer eu e tu, cara. Caralho, que porra é essa? É, mano. Vai morrer eu e você, mano. Vai morrer eu e você, mano. É, mano. Não tem carro, não, mano. Qual é, mano? Ô, ô, mano. Qual é, mano? Me ajuda aí, mano. Porra, o que, Paulo? Pô, mano. Eu e tu, mano? Eu e tu, caralho. Qual é, mano? Ô, mano. Ô, ô, chega aí, mano. É uma brincadeira. Chega aí, chega aí. Chega aí. É uma brincadeira pro canal do YouTube, mano. É uma brincadeira, mano. É uma brincadeira pro canal do YouTube. É uma pegadinha aqui, ó. Pô, que isso, mano. Pegadinha, caminha escondida, mano. Qual é, mano? Relaxa aí, brincadeira. Foi mal aí. Tranquilo, mano. Tranquilo. Show. Vou te matar, não, cara. Relaxa. Ah, quero ver, pô. É, senão tu vai ficar sem mulher também, pô. Ah, pô. Tá maluco? Olha lá, brincadeira. Autoriza a nossa imagem lá no canal? É. Qual que é o canal? É Marcelo Brothers Souza. Autoriza lá. Autoriza. Show, mano. Valeu, valeu. Obrigado pelo carinho. Desculpa aí. Valeu, valeu. Foi é, mano? Valeu, valeu. Tamo junto. Valeu, valeu. Obrigado.